Música Olá, muito boa tarde pra você. A gente abre essa edição contando, dando um recado aos motoristas. O valor na tarifa das multas deve subir a partir do mês de novembro. Vamos acompanhar a reportagem. A rodovia João Leme dos Santos está entre as estradas mais perigosas da região. Segundo a polícia rodoviária, neste ano foram nove acidentes por colisão frontal, muitas causadas por ultrapassagens irregulares. Por isso, o Denatran alterou o valor de quatro infrações. Foram reajustes de 200 até 900% que passam a valer no primeiro dia de novembro. E não para por aí. Os motoristas podem perder o direito de dirigir e, em alguns casos, a multa dobra de valor. Quando ele for flagrado forçando passagem, quando tenta uma ultrapassagem no local que não há possibilidade, forçando outro veículo a sair para o acostamento ou mesmo para fora da pista, esse tipo de infração, assim como disputar corrida, promover evento não autorizado na rodovia, são tipos de infrações que causam a suspensão do direito de dirigir. Agora, a multa para quem ultrapassar em lugar proibido saltou de R$ 191 para R$ 957. Ultrapassar pelo acostamento foi de R$ 127 para R$ 957. Forçar a ultrapassagem perigosa antes custava R$ 191, agora R$ 1.915. Para quem disputa a racha, a multa subiu de R$ 574 para R$ 1.915. Pela nova regra, esta infração ainda estabelece pena de seis meses a dez anos de prisão. Em todas as infrações, o motorista ganha sete pontos na carteira. E no caso de reincidência? No caso de reincidência, se ele for flagrado cometendo a mesma conduta no período de 12 meses, vai ser aplicada a penalidade de multa em dobro para esse motorista. A intenção é que o peso no bolso fale mais alto na consciência dos motoristas. 200 quilos de maconha foram apreendidos ontem pela polícia rodoviária na cidade de Itu. Depois de uma perseguição, uma perseguição entre as cidades de Boituva e Porto Feliz. A droga estava no banco traseiro e no porta-malas do veículo. Os dois homens que estavam no carro foram presos e eles foram encaminhados ao CDP de Sorocaba. E em Serquilho, olha só, um padrasto tentou estuprar uma enteada de 11 anos ontem. Segundo a polícia, ao tentar tocar na menina, o suspeito foi surpreendido por familiares que o impediram. Ele foi preso e encaminhado à delegacia. Olha aí, Itu foi preso o homem suspeito de ser o responsável pelo assassinato de um sargento do Exército em Juiz de Fora, Minas Gerais, há 23 anos. Desde lá, ele estava foragido. Ainda de acordo com a polícia, o homem foi condenado a 30 anos de prisão. Ele foi encaminhado a um presídio aqui da nossa região. E terminou agora há pouco o enterro dos dois corpos dos jovens soldados do Exército mortos no acidente na rodovia Fernão Dias, em Minas Gerais. Os sepultamentos foram no cemitério municipal Nossa Senhora do Monte Negro, no Jardim do Lago. Os jovens receberam homenagens de familiares e amigos. Foi instaurado um inquérito policial militar para apurar as causas desse acidente. Os outros 22 militares que ficaram feridos foram encaminhados a um hospital de Minas Gerais. E alguns ainda permanecem internados. Agora, olha que história estranha. O corpo de um homem foi encontrado no cemitério municipal de Tatuí. Segundo a GM, uma funcionária achou o cadáver entre os túmulos e chamou a polícia. A vítima não possuía marcas de agressão e estava sem documentos. O corpo foi encaminhado ao IML de Itapetininga, onde vai passar por perícia para saber as causas da morte. A seguir, no Manchete Snoticidade, a crise no abastecimento de água na região. Em Salto, comerciantes sofrem. E em Itu, o governo do estado oferece ajuda ao município. É já, já. Mesa de jantar com quatro cadeiras, mil quinhentos e noventa reais. Estofado super confortável. Três, dois lugares, dois mil setecentos e noventa reais. Estilos, estilos. O que seria do mundo sem as coisas que não existem? Frestas. Exposições, simpósio e ações educativas. Obras de artistas nacionais e internacionais. No SESC Sorocaba e em mais quatro locais da cidade. Frestas. Trenal de Artes. A partir de 23 de outubro. Realização SESC. Eu era solteiro, morava sozinho. Eu era muito sozinho. Ah, era incrível. Eu procurava e não achava. Nenhuma porta se abria. Chega. Eu vou casar com a Mara. Mara, quer casar comigo? Quer comprar móveis? Faça como o Fábio e case com a Mara. A Mara Brás. Muita variedade, qualidade e a maior economia. Mara Brás, a especialista em móveis. Quietinha ela, né? A TV Sorocaba SBT envolveu as agências de publicidade na corrente do bem pela AACD. E nesta quarta-feira, foram premiadas as que mais arrecadaram. Uma a uma, as agências envolvidas na ação chegaram à sede da TV Sorocaba para entregar o valor doado. Parte do dinheiro arrecadado foi para o cofrinho em forma de joaninha. E dali, transferido para novos cofres da AACD. Parceira do SBT, a AACD auxilia crianças com deficiência, como o neto de Ana Joaquina, que tem paralisia cerebral. A telespectadora da TV Sorocaba fez questão de doar. Todo ano eu participo, né? Menor do Teleton. Como eu tinha e escutei na TV que estava quem tivesse, quisesse doar, daí eu me senti, sabe? Achei a bonita a ação de vocês. Para arrecadar, as empresas de publicidade usaram diferentes estratégias. Passamos em todas as mesas pedindo para todo mundo raspar o fundo da bolsa e dar sua última contribuição. A gente dividiu as latinhas em parceria com os clientes e os clientes ajudaram a gente a arrecadar. Então eles mesmos doavam ou eles arrecadavam com os funcionários e ligavam para a gente. Ó, a arrecadação está aqui. Aí a gente passava com uma agência lá e pegava tudo para pôr nas latinhas. Na recepção, fornecedor, cliente, chegava, todo mundo já ajudava. Em dois dias o cofrinho ficou pesado, já ficou cheio. Durante a visita à emissora, publicitários conheceram os estúdios e aproveitaram para tirar fotos. No total, foram 39 cofrinhos de 16 agências de publicidade da região. Bom, ainda falta saber quem venceu a competição. Representantes da ACD de São Paulo vieram aqui na TV Sorocaba para fazer a contagem e também o anúncio oficial do vencedor. Moedas e notas contadas uma a uma, divididas por valores. Foi necessária a ajuda de calculadoras para não se perder os números. Hora do resultado final, anunciado pelo departamento de marketing. Em terceiro lugar, para ter um suspense, a Atua Agência, daqui da cidade de Sorocaba. Em segundo lugar, a Artmaker, também de Sorocaba. E em primeiro lugar, ficou para a cidade de Jundiaí, a agência Carvalho. As agências foram premiadas com certificados e com os bonequinhos do Teleton. Um agradecimento especial. Eu acho que, além do certificado, dos bonequinhos, eu acho que o gesto da doação, do engajamento da campanha, esse que foi o grande prêmio. A gente vai deixar ali na frente, na sala de reunião, para todo mundo ver e a gente poder falar que a Artmaker está engajada no projeto da ACD e que vai ser um grande prazer, não só essa, mas em todas as campanhas que vocês fizerem, podem contar com a gente. É um prêmio, assim, que mostra todo o empenho nosso, de todos os nossos colaboradores, além dos nossos clientes, em participar para ajudar crianças da ACD e um projeto tão especial e maravilhoso como esse. A gente não tem nem palavras para agradecer. E esses dois troféus maravilhosos que nós acabamos de adquirir aqui e ganhar com vocês, cara. Sensacional esse projeto. Parabéns às agências e a todos que organizaram essa corrente do bem. Olha, devem chegar hoje, em Sorocaba, três chimpanzés e duas leoas resgatados em Sergipe. O resgate foi feito pelo Santuário de Primatas e Felinos de Sorocaba, que é afilhado ao projeto Grandes Animais, o GAPI. Os animais estavam no zoológico de um hotel que alegou não ter mais condições financeiras de manter os bichos. Até o momento, o hotel não conseguiu doar os ursos, o hipopótamo e a elefanta que ainda estão lá no local. Agora o assunto é a crise no abastecimento de água. Em Salto, comerciantes sofrem com o rodízio na cidade. Veja. O salão de beleza de Rosana agora está, assim, vazio. É que ela não tem mais condições de atender quem atendia há duas semanas. Na verdade, só pode receber um tipo de cliente. O que dá para fazer hoje aqui no salão de beleza? Bom, dá para cortar um cabelo se a cliente lavar o cabelo na casa dela. Caso a cliente não aceite a sugestão de lavar o cabelo em casa, a outra opção é essa daqui, olha só. Lavar o cabelo com um baldinho. Só que esta opção pouca gente aceita. E aí, o prejuízo do salão de beleza fica grande. Na verdade, as clientes até sabem da falta de água, então muitas nem estão vindo no salão, né? Porque elas sabem que a gente não tem como lavar. O rodízio em salto começou na semana passada. Desde a última segunda-feira, o esquema mudou. Agora, os moradores recebem água no período da noite, entre as 8 horas e 4 da manhã. Alguns bairros nos dias pares e outros nos dias ímpares. A água até chega nessa rua do bairro Arco-Íris. O problema é que sem força para abastecer as caixas. Nessa padaria, que depende da água para fazer pão, uma das linhas foi extinta, por conta dos gastos a mais nessas duas semanas. Gastou muito mais, porque tem que comprar o gelo, tem que comprar água, então dobrou e teve que cortar uma produção por falta de água. Para resolver os problemas, os comerciantes já entraram em contato com o SAI e também com a prefeitura. Eu já fui até lá, fiz o pedido, mas até agora a gente não foi atendida, né? Segundo o diretor do SAI, os moradores têm que ter um pouco de paciência, já que o processo é novo na cidade. A gente tem uma equipe de plantão que está recebendo essas solicitações dos munícipes, né? A gente tem uma equipe na rua que está percorrendo as regiões e os focos, onde a gente vê as partes mais críticas, os caminhões estão indo, a gente está pontuando e encaminhando os caminhões. Isso também tem servido para nós como um mapeamento dos nossos pontos fracos. Por quê? Porque até então o salto nunca passou por uma situação dessas. Então, com uma oferta abundante de água, nós não sabíamos onde a gente tinha um tendão de Aquiles. E a partir desse exercício que é para nós, a gente está tirando proveito e já trabalhando em cima dessas regiões, com manobras para que elas não fiquem um período tão grande assim, sem água e com uma pressão tão pequena. A gente que trabalha, chega cansada, não tem água para tomar banho, para fazer as coisas. Fora que as crianças pedem água, mãe, eu quero água. Às vezes eu não tenho água para dar, tem que comprar. Comprar água. Onde é assim? O que é absurdo. O prefeito tranquiliza. Segundo ele, a cidade não sofre com a falta d'água. O rodízio é exatamente para evitar essa falta no futuro. Fomos até o limite da prudência. Quando chegou nesse limite, agora nós temos que começar a dar uma maneirada para que a nossa represa pudesse se recuperar. Então, foi de uma forma, tentamos fazer o mais planejado possível. É lógico que nunca você consegue 100% daquilo, mas praticamente 80% daquilo que nós planejamos, nós estamos cumprindo. Ainda de acordo com o chefe do executivo, ele decretou que o município pode ainda fazer o uso de reservatórios em propriedades privadas. Nós temos alguns mananciais que são de fácil manejo para você transpor água para os nossos mananciais. Nós começamos ontem já, nós tivemos aí numa represa que vai dar uma fortalecida no Ribeirão Buru, que atende a região noroeste da cidade. Isso nós já abrimos e já começamos a utilizar aquela água. É, está aí. Em situações emergenciais, o SAI de Salto disponibiliza um telefone para pedido de caminhões pipa. O telefone é o 11 4602 6370. As solicitações serão avaliadas pela autarquia. Já para quem quiser fazer denúncias de desperdício, deve ligar para a Guarda Municipal pelo 199 ou então o 11 4029 3031 199 ou 4029 3031. E o assunto ainda é a falta d'água na região. Agora em Itu, ontem teve protesto na cidade e hoje o governo do estado trouxe novidade. A gente vai ao vivo para lá por telefone com o Renato Diniz. Boa tarde, Renato. Boa tarde, Nolan. Boa tarde a todos. O governador Geraldo Alckmin autorizou hoje de manhã de forma emergencial que a defesa civil do estado contratasse 20 caminhões pipa para ajudar a abastecer o município. É um contrato de 2 milhões de reais, vale-se por 30 dias, mas esse período pode ser estendido se houver necessidade também à compra de 7 caixas flexíveis, que são postos de distribuição, 7 caixas d'água para facilitar a distribuição de água aqui no município. Isso não significa intervenção do estado, não significa também decretação do estado de calamidade ou de emergência. É uma parte e uma ajuda do governo do estado de São Paulo está dando aqui para o município de Itu, que já conta com 40 caminhões pipa. A gente mostrou essa semana que dois deputados eleitos pela região fizeram pedidos de intervenção no Ministério Público aqui na cidade de Itu, mas a prefeitura não foi notificada oficialmente sobre esse pedido. Já foram vários processos a respeito da falta d'água aqui no município. As manifestações ontem foram pacíficas em vários pontos da cidade. Aproximadamente 50 moradores bloquearam a avenida Horácio, que atearam fogo em pulos, pneus, pedaços de madeira. A PM acompanhou essa manifestação e ninguém foi detido. Já foram vários protestos na Câmara, em frente à prefeitura, aqui no município de Itu, nesses nove meses de racionamento de água e também de rotiso na cidade. Renato Diniz de Itu para o Manchete de Noticidade. Tá certo, a gente agradece aí ao Renato Diniz. Tomara que ajude a resolver essa situação na cidade de Itu. E o Manchete de Noticidade termina aqui para você. Uma excelente tarde e até amanhã. Tchau, tchau. E aí E aí